No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como é que você vai fazer para fazer adaptações na sua Insta360 One R ou RS com a lente 4K Bost ou lente 4K para colocar uma tampinha de proteção, colocar uma proteção na sua câmera e ainda utilizar filtros de DSLR na sua câmera, filtros polarizador, filtros para tirar reflex, filtros CPL ou qualquer filtro que você quiser. Isso é muito vantajoso porque depois dessa adaptação que está aqui, que eu fiz aqui, você pode ver que eu já tenho uma tampinha protegendo a minha lente, eu posso remover a tampa e ficar somente com o filtro aqui e posso colocar a tampinha novamente. Além de proteger a sua câmera de impacto, você pode usar qualquer filtro de DSLR que você quiser e os filtros de DSLR são muito mais baratos. A gente já fez um vídeo deste mostrando como adaptar filtro de DSLR na lente de 1 polegada e se você estiver interessado o link vai aparecer aqui em cima para você clicar no encarte e ir direto lá para o vídeo e também a gente deixa o link da playlist na descrição do vídeo também. Vou remover a câmera dessa gaiola de proteção para a gente fazer a nossa montagem e você vê exatamente. A câmera está aqui normalmente, é a lente 4K Bost que eu estou usando nesse exemplo e fica legal e não atrapalha você usar o case além de deixar a sua câmera bem mais robusta. Fica parecendo que você está usando aqui na verdade a lente de 1 polegada, que na verdade aqui é somente a lente 4K Bost como já falado. A primeira coisa que você vai fazer, que você vai comprar, é uma gaiola como esta aqui. Essa gaiola vende muito barato, tem uns modelos mais caros, uns modelos mais baratinhos de R$30, R$40, R$60, R$50 vendida no mercado livre. Então você compra mais barato que você achar. Essa gaiola é uma gaiola de proteção para a GoPro Hero 8, talvez a Hero 6 Black também vai servir. O que você quer fazer mesmo é só remover esse bocal aqui, tá? Então o que eu tenho aqui é esse bocal, que esse bocal é de 52mm e que me permite colocar filtros de 52mm na frente da minha câmera. Nada mais do que isso. Então aqui vocês estão vendo nada mais nada menos que uma gaiolinha feita para ser colocada na GoPro Hero 7 e GoPro Hero 8. Esse modelo aqui é mais barato porque não tem essa porta traseira. Foi desse modelo que eu removi o bocal, já está sem o bocal aqui. E você percebe que na parte de dentro você tem dois parafusos e na parte de fora você também tem dois parafusos para ser removido. Remove esses parafusos e você terá o bocal separado para fazer a sua gambiarra. E aqui já está o bocal removido, né? Você percebe aqui que aqui você tem a rosca, né? Você pode remover a tampa do filtro e você vai sempre deixar com essa tampinha aqui, uma tampinha transparente, né? Que tem um vidro transparente, não vai atrapalhar na sua filmagem. E o filtro você coloca aqui normalmente nessa rosquinha que tem aqui por dentro. E para você não comprar o filtro errado, tá? Trata-se de um filtro de 52 milímetros, tá? Esse é o filtro que você vai comprar quando você for comprar para este exemplo aqui, 52 milímetros. Para o exemplo da lente de uma polegada, a gente fez com filtro de 49 milímetros. Mas para este exemplo aqui, usando este tipo de bocal, você vai usar filtro de 52 milímetros, porque esta rosca aqui é 52 milímetros. Para fazer a montagem é muito simples. Eu vou remover a bateria aqui da câmera, remover a lente, tá? E nós vamos usar aqui, ó, fita isolante, né? Fita isolante é esta que o eletricista usa aí para fazer a manutenção elétrica. Você pode usar fita transparente, mas o ideal é que seja isolante, porque ela isola a luz, né? Não deixa a luz passar pelas laterais, correto? E aqui você vai achar a melhor maneira de colocar o seu bocal, ó. Achei uma posição legal. Pode ver que esta lateralzinha aqui, ó, onde era parafusado encaixa. Nós não vamos parafusar na nossa lente, né? Vamos só tentar cobrir o máximo possível aqui na lente para ficar bem certinha, né? Achou a posição, ó, ficou aberto aqui, tenta jogar um pouquinho. Achou a posição, você isola com a fita, tá? Lembrando, deixar estes espaços, estes buracos abertos, né? Sem passar a fita por cima, porque é por aqui que você encaixa a bateria, tanto de um lado como do outro. Quando você inverte a lente, né, para trás ou para frente, você usa o lado oposto destes buraquinhos aqui, conforme o caso, né? Então, você sempre tem que tomar cuidado para não deixar isso aí. E aqui, ó, você vê que aqui tem um negocinho, que era um lugar que tinha parafuso. Eu já não posso botar este negócio para o lado dos contatos, então tem que achar uma outra posição. Aí eu tenho que deixar livre este lado, então é este lado aqui, ó, né? Esse vai ser o maior lado, porque aqui eu vou encaixar o núcleo e eu não posso ter nada pegando aqui, me atrapalhando, encaixar o núcleo depois de feita a gambiarra. Achei a minha posição e já passa a minha fita, pedacinhos pequenininhos, só para começar a grudar ali. E depois desse negócio feito, essa gambiarra feita, você não precisa mais remover isso aqui. Você pode deixar o tempo todo aí. A fita crepe, ela fica praticamente invisível, fica bonito. Olha os pedacinhos que eu estou cortando aqui, ó, pequenininho, tá? Só para começar, vou deixar aqui no canto da mesa, vocês não estão vendo. Para iniciar o trabalho, eu cortei quatro pedacinhos desses, só para eu iniciar a minha colagem aqui, ó, tá? Não precisa, olha lá, eu estou mais ou menos certinho aqui, vocês percebem? E vou passar a fitinha aqui, só para iniciar, para ela segurar primeiramente aqui o primeiro pedaço. Agora eu vou tentar fazer com que ela se acerte aqui, ó, para que quanto menos luz entrar por essas beiradinhas, melhor. Já ponho a outra aqui, ó, para ir segurando essa parte aqui, ó, eu boto de cima para baixo, para não tampar esses buraquinhos. Eu quero esses buraquinhos livres, né? Então, aí eu ponho aqui, ela já segurou aqui. Jogo mais uma aqui desse lado, ó, como é que ela está certinho aqui. Ponho mais uma aqui só para garantir que ela vai ficar firme aqui. É uma gambiarra, uma coisa bem artesanal. Agora que eu coloquei esses quatro pedacinhos, eu termino de fazer aqui, ó, colocando mais fitas aqui. Ó, tem uma brechinha aqui, ó, ainda, né? Está passando luz, a gente percebe aqui pelo vídeo. Então, eu vou vedar aqui esse pedacinho. Olha só como ficou a montagem, ficou prontinho, tá? Fica desse jeitinho aqui mesmo, pronto. Aqui já está feito, não tem mais o que fazer. Já está pronto a nossa gambiarra. É só colocar aqui no núcleo, normalmente, como você vai usar. Prende aqui no núcleo e bota a sua bateria normalmente. E vamos para o abraço. Ó, não tem problema ficar assim, ó. Não atrapalha para a bateria, tá? E aí está. Aqui tem um detalhe, está em 4K. Eu vou botar esse mouse aqui para vocês verem exatamente o mouse, né? Então, eu vou apertar aqui, ó. Aqui ela não está atrapalhando, ela não está pegando, né? Nada da lente aqui está aparecendo. Vamos botar o filtro, vou botar um filtro qualquer aqui agora, para ver se vai pegar alguma coisa, ó. A tampa de um filtro. Botei aqui um filtro qualquer. Também não está pegando. Então, eu posso ver aqui no meu zoom, aliás, ó, que não está aparecendo nada, ó. Tá? Então, está perfeito, está redondinho. Está feito, bem feitinho aqui, esse sistema. Se, por acaso, ficar um canto arredondado, aqui de um lado ou do outro, como aqui parece que ficou agora, ó. Parece que, ó lá, parece que ficou, ó. Está vendo? Quando eu faço assim, ele pega um pouquinho, uma beiradinha dessa aqui. Aí, o que você faz? Você tira aqui um pouquinho no zoom, ó. Aqui mesmo. Por aqui mesmo, você faz, você tira, e já fica resolvido, e não tem mais problema nenhum, e nada vai aparecer. Fica 100% aí. E aqui está a tampa do filtro, e você pode pôr aqui, ó, em qualquer case de proteção que funciona perfeitamente. Olha aqui. Vou botar no case aqui, ó. Colocando aqui no case para vocês conferirem, né? Não atrapalha em nada. Aí, o case vai pegar um pouquinho aqui nessa parte aqui, onde tem a fita isolante, né? Então, você observa ali, ó, ele pegou ali um pouquinho. Fica um pouquinho só mais apertado, esse pedacinho aqui da fita isolante, mas fica mais seguro. E é só pôr ali normalmente, e fica perfeito. Olha lá. O case ficou realmente em cima da fita isolante ali, e é só você fechar, tá? Se por acaso o case em cima da fita isolante, igual está aqui, ficar, não entrar, aí você tem que saber que a fita isolante já tem que ficar um pouquinho mais para dentro aqui, né? Para poder o case não passar em cima da fita isolante. E aqui ficou perfeito, né? Ficou nesse case aqui, funcionou perfeitamente. Um espetáculo, né? Agora, é só você comprar o filtro do seu gosto, né? Eu tenho aqui dois filtros, aqui, ó. Esse aqui é um filtro CPL, tá? E esse aqui é um filtro anti-reflexo. Eles estão emendados aqui porque tem arroz, que arroz que é padrão, então os filtros se encaixam. Então, eu tenho dois filtros de 49 milímetros, é só eu colocar um filtro em cima do outro. Neste caso aqui, eu não vou poder usar esse filtro porque esse bocal é de 52 milímetros. Então, você teria que comprar um filtro de 52 milímetros, tá? Para colocar aqui e enroscar. Mas se eu ainda assim quiser usar esse filtro aqui de 49 milímetros aqui, basta eu botar uma pequena fita aqui do lado, ó, e vai ficar perfeito. E essa montagem aqui é legal que se quer, você precisa remover ela daqui. Pode deixar desse jeito. Se você não se importar de usar uma coisa que é uma gambiarra, não tem problema nenhum. Vai ficar legal e vai ficar ótimo o seu produto. Então é isso, pessoal. Concluímos aqui o nosso vídeo. Nossa gambiarra espetacular para usar filtro, né? Bocal aqui, adaptado aqui dos cases da GoPro. A gente adaptou aqui, mas ficou legal pra caramba. Deu certinho. Aqui na Insta 360, o One RS, que também serve pra R. Na lente 4K, o lente 4K Boost. É uma dica, uma gambiarra legal que vale aí pelo menos mil likes e a sua inscrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Gostou desse vídeo? Ative as notificações para receber outros vídeos como este. Espero ter ajudado você de alguma maneira. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.